Ok, malta, se você está aqui, eu preciso de um ovo em pé... Oh, mano, sai da costa da sua hora. Se eu não ficar de ligar logo no barulho. Ah, checa, um ovo puxo em pé. Ele tem que ser casca inteirinho. Ai, olha que aí! Ah, de ver, eu preciso de um ovo em pé. E eu preciso de um ovo puxo em pé. Ele tem que ser casca inteirinho. É duplo! Hã? Ele é duplo, meu. Duplo é boa cara. Dá-me a ser ovo dentro de cara. Basta fazer o ovo de ficar melhor. É duplo! É duplo! Na boca! Já não termina em grande, mano. Já não termina em grande, mano. Três, dois, um, corta! Duplo!